Boa noite, seu padre. Oi, boa noite. Tudo bem, meu querido? Tô bem, seu padre. Oi. O senhor me tem uma dúvida? Claro, qualquer dúvida que você tenha, pode perguntar que eu respondo. É uma curiosidade minha. Pode falar. Mas, seu padre, existe padre fresco? Existe. 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 Tu e teu pai é um padre fresco desaparecido. Mas, seu padre, há cada uma. Existe.